Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Tem o 38 mais 25. Quanto que dá 38 mais 25? 38 mais 25. Lembrando do algoritmo. Eu tenho aqui elementos na casa das unidades e elementos na casa das dezenas. Usando o algoritmo, eu vou pensar só na unidade. Então, esqueça a dezena. Está aqui. Somando só a unidade, tenho 8 mais 5. 8 mais 5 dá 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 1, 13. Então, tenho 13. Está lá, a casa das unidades, eu tenho 3. Da dezena, eu tenho 1. Como que eu estou usando o algoritmo, pensando só na unidade? Então, o 3 está na casa das unidades. Vou deixar o 3 lá. E tem uma dezena. São uma dezena, eu vou jogar na casa das dezenas. Está lá, dezenas, eu vou pôr 1 lá. Como que eu mexo cada momento por uma casa? Esqueço as unidades, vou pensar só nas dezenas. Está lá, 1 mais 3, está aqui, mais 2. Então, eu tenho no total 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Eu tenho 6. Olhando dezenas e unidades, 38 mais 25, eu tenho 63. Então, usando um algoritmo, pensando só nas unidades, depois pensando só nas dezenas. 179 mais 355. Vamos montar. 179 mais 355. Qual é o valor da soma? Vamos pensar que eu tenho unidade, dezenas e centenas. Então, tem a casa das unidades, das dezenas e das centenas. Bom, vamos, usando o algoritmo, pensando só em unidade. Só em unidade, eu tenho 9 mais 5. Então, lá, 9 mais 5. O que eu tenho na unidade? Então, lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu tenho 14. Tenho 14, tenho 4 unidades e uma dezena. Vou jogar, então. Tenho 4 unidades, vou jogar nas unidades. E uma dezena? Vou jogar 1 lá, dezena. Agora, só a casa das dezenas, olhando só para a casa das dezenas. Então, tenho 1, está aqui, mais 7, está aqui, mais 5. Está lá. Quanto que eu tenho? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Lá, tem 13. Note que eu estou na casa das dezenas. Então, eu tenho 3 dezenas e 1 centena. Então, eu coloco 3 que está nas dezenas e 1 na centena. Vou jogar lá, 1 na casa das centenas. Está aqui. Vou olhar agora só para a casa das centenas. Então, tem lá, 1, mais 1, mais 3. Total, tenho 3, mais 2, tenho 5 centenas. Olhando o todo, 179 mais 355, eu tenho o valor de 534. Notem que este é um algoritmo da adição. Só vou trabalhar com as unidades, só com as dezenas, só com as centenas. E depois eu olho o total. Muito obrigado e até a próxima.